Chegou o Domingão E como sempre não tem nada pra fazer, não Acorde e coço a cabeça pensando E agora, mina, qual a solução? Limpar a casa, tô fora Estudar, tô fora Brincar em casa, nem rola Eu quero correr, brincar, pular, dançar Me aventurar, comer, besteira, aproveitar Quero viver, quero sonhar Se você, como eu, achar o domingo um dia mágico Não fique de bobeira, se mexe Sai desse sofá estático Vai se divertir, o sol te chama A vida te espera e eu te amo Solta em mão Chegou o Domingão E como sempre não tem nada pra fazer, não Acorde e coço a cabeça pensando E agora, mina, qual a solução? Limpar a casa, tô fora Estudar, tô fora Brincar em casa, nem rola Eu quero correr, brincar, pular, dançar Me aventurar, comer, besteira, aproveitar Quero viver, quero sonhar Se você, como eu, achar o domingo um dia mágico Não fique de bobeira, se mexe Sai desse sofá estático Vai se divertir, o sol te chama A vida te espera e eu te amo Só que não Ou será que sim? Eu acho Eu acho Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima